Música 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 Beleza galera, pessoas, pessoal Gente, cachorro, papagaio, gana, bichalha, até Piriquito, pirarugu Pirarugu Aqui é o mudecato que não é o que? Vamos aqui com mais um vídeo de Valeu, mas antes de começar galera Eu quero pedir pra vocês dêem um gostei aí no vídeo Mesmo antes de você ver o vídeo Não é porque sabe como é? Vídeo de bolha é foda, então se você Pensa assim, ó, vídeo de bolha é foda Então vou dar gostei antes, você aí vai ser muito Foda, você vai me ajudar muito, mano, porque As pessoas foda, véi, não gostei Antes mesmo de ver o vídeo, mas vamos continuar Aqui, e claro, se você não é inscrito No canal, né, essa aqui é uma série de bolha que eu estou Fazendo, posto vídeos de Sexta em sexta E se inscreve No canal aí, se você não quer perder Nada, né Não, não quero te ajudar, mina chata A escada do bug, porque Sacumé, meu Deus Deu bug mesmo, hein Porque sacumé, escada do bug, porque Bugs, você só vê aqui no canal do Bluejack Vamos para a nossa aulazinha de Biology Nossa, a primeira vez que eu falo Ah não, é porque eu fracassei, né Idiota, fracassei na porcaria da aula Beleza, eu passei aqui em Biologia Eu não coloquei o vídeo todinho de novo Porque vocês já viram Se eu não me engano foi no oitavo No oitavo vídeo No quinto vídeo, sexto vídeo Não me lembro direito Vemos aqui uma blusa, né O que foi, ó O que foi, não Ah, vai cagar, mano Cara chato Não Não quero te ajudar Vamos continuar aqui Vamos fazer logo uma missão, mano Vai cagar Sua mocinha safada Essas mulheres só querem presente Puta merda Ué, cadê a missão? Oxe, a missão é aqui dentro, mano Eu jurava que era lá fora, velho Porque tinha uma Uma setinha lá pra fora Olha lá Tava mostrando que era lá pra fora, olha lá Eu jurava Ah, não É o idiota Eu jurava que era lá fora Nossa, o Blue Jack é burro Blue Jack é burro É aqui embaixo mesmo, idiota Não, sai criança Traz daqui Ah, criança Que coisa Que criança chata Não quero te ajudar Criança, velho, inútil Aí o cara pega e começa a correr atrás de mim Então corre Então corre, mano Tá ligado? Corre Vai correr Ah, se eu não me engano Isso aqui é da campanha Não é o candidato Se você quiser passar esta cutscene Vai ter uma anotação aí do ladinho Move, nerd How original Call me a nerd What next? Four eyes? Stix and stones may break my bones But words will never hurt me All right, you ask, boy What's this? Class President Class President, dummy It says class president I don't know That's you? I'm the most suitable candidate I know Yeah, so's your mom Yeah, right Oh, no! Oh, oh! 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 You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance What if I pay you? Pay me? Now you're talking I always knew I was a born leader Yeah, but unless you buy everyone's vote You're never gonna win Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate Oh! 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 Unless I had a security manager Oh, oh, please, 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 please I don't know, security managers, they cost a lot of money Oh, I have money I can pay you Good I've always been a politician at heart I'm done for a galeria do auditório e eu não li porque Olá Eu não li porque Cheguei atrasado na leitura Que burro A gente tem que chegar rápido Apesar que é bem aqui, né, então tá de boa Mano, quando eu tô me na rua, puta merda, é tudo igual, velho Vamos entrar aqui no auditório Não sei se vocês estão escutando, mas tipo Minha cadeira tá É porque eu vou colocar uma cadeira nova Que ela é, é mais confortável Né Proteja Ernest No seu discurso Vai chegar aqui vários palentões E nós iremos dar Estilingada neles Nossa, tem 10 pessoas ali assistindo, cara, coitado Então vamos ter como dar zoom Ótimo, tem Ah, é por aqui De boa, nossa, sensibilidade é gigantesca Olha só Nossa senhora Cadê Aqui Como é que faz pra tirar, meu Deus Cadê isso, idiota Tira Acho que é só uma vez, né, não precisa tirar mais É, só uma vez Cadê Cadê, eu vi uma paradinha vermelha aqui Não sei Cadê aqui Morre É, acho que é só uma vez mesmo Você precisa atirar e Xablau Xablau E morre A gente tem que proteger aqui o nerdão Porque ele simplesmente quer ser o líder da escola, né Ele quer ser o presidente da escola Uva hoje Uva amanhã Uva para sempre Morre, demônio Morre E Não, ele ainda tá com a vida tranquila ainda Então tá de boa Fiscação física Fora Oxi Nossa ideia Olha o cara aqui, mano Nem vi Ah, tem como ver pelo mapinha ali também Olha lá Mostra ali, ó Aí o foda é que Não tem como você Você ser Preciso no mouse, cara Porque Puta merda Ele tem muita sensibilidade, mano Tem que atirar aqui também Não sei Tá aparecendo em vermelho, né Mas não vou nem atirar em tudo Porque saco méro Saco méro Vai dar missão fracassada Porque Bluejack é igual Coisa fracassada, tá ligado Eu não posso fazer nada Que eu fracasse na missão, mano Na de biologia Eu fracassei um milhão de vezes lá No bagulho lá da menininha, né E Mano Aquela que a gente tinha que beijar a menina Eu fracassei Umas três vezes, mano Vocês viram, hein Vocês viram Então morre, mano Eita O Ernest Tá levando porrada ali, mano Tem que ser mais rápido aqui Não, não taca, não taca Beleza Acho que eu vou mirar É com Com J-Pad Não é melhor Vou mirar com J-Pad E atirar com a mão Esquerda Ah, é pior ainda Puta merda Não atira nele, não É pior ainda Puta merda Cadê Não, meu filho Termina logo Já tô sem paciência Cadê aqui Opa E esse aqui Esse aqui é durão, hein, mano Esse aqui é durão Vocês tem que dar muitas Tilingadas, né Foi duas só E xabla Ou ainda tem mais Não, foi embora Beleza Acabou, né Só tem mais um, eu acho Pelo menos já carreguei aqui O cara vai levar um tirão cabuloso No meio da fuça Toma Mais um aqui em cima Não Acerta ele Não, onde mais? Mano, que partezinha chata, né Finalmente terminou Pra finalizar Uva hoje Uva amanhã Uva pra ser Uxi E esses zumbis aí, mano Curtiu? Os caras comemorando A posse do Do Esqueci o nome Algen não é o nome dele Sei lá Parecendo um zumbi Tá ligado? Puta merda, mano Que bota, velho Podia pelo menos Botar uma Uma dublagenzinha Melhorzinha, né Olha Ih, estamos chegando No Halloween Que delícia, cara Por isso que eu vi ali Meu Deus O que foi? Ah, a gente ganhou Um estilingue novo Com essa missão aí Tá ligado? A gente tinha aquele estilingue Lá de pau Tá ligado? Agora a gente tem Um estilingue profissional Mano Estilingue cabuloso Que eu não sei nem distinguir Que merda era aquela ali Calma, calma Sai fora, meu irmão Tá louco, é? Toma esse estilingue Toma na cara Toma na cara Agora você Toma na cara Toma na cara Ai, meu Deus Ai Puta merda, mano Os caras ali estão vivos Então morre Então morre Morre que eu Vou agora ensinar os golpes Que eu aprendi com o mendigão Toma, seu trouxa Toma, trouxa Toma estilingue Na fuça Você também, ó Toma estilingue Na fuça Estilingue Na fuça Estilingue Na fuça Meu Deus O cara é god Tá ligado? O bicho não morre Parece uma porrada Então Toma essa Mano Morre Morre Toma esse socão Toma esse socão O cara não morre O cara é god Tá ligado? Pensando que Só porque ele tá jogador De futebol Ele não vai Escapar de mim, né? E aí, cara Tranquilo? Só estava brincando, cara E agora acho que apareceu Uma paradinha pra gente pegar, né? Que são essas lápides aqui Se a gente coletar essas 29 Nós ganharemos Coisas especiais Nós ganharemos Alguma coisa que eu não sei Porque eu não lembro Se eu peguei todas as lápides, né? Mas tudo bem Tem uma Tem a das abóboras também Mas a gente vai Pegar as abóboras mesmo Só quando acabar O Halloween, né? Porque tem uma sala especial Pra gente pegar as abóboras Então as abóboras Assim, em tese Eu não vou estar pegando Todas elas Vou estar pegando Só depois que o Halloween Acabar E essas lápides aqui Apareceram aqui Porque Ué, cadê o relógio? Estranho Estranho Estar sem o relógio Tá Essas lápides ali Eu estou pegando Só porque agora Está começando o Halloween Vocês podem ver A decoração aqui do quarto, né? Vai começar o Halloween Daqui a pouquinho Então é por isso que Ai, ai, ai É agora, cara O Halloween é agora, tá ligado? É agora, mano E o das bruxas Ei, o que está acontecendo? Não muito Eu só estava mentindo aqui Queria que eu fosse mais como você O que é Mas eu estou pegando Sim, realmente? Sim Pegando por mentiras Você sabe o que é tortura É estar pensando Todo o tempo? Não, é claro Você não Sim, você está pegando Você é ótimo O que está acontecendo? Não muito Deixa eu ver É o Halloween Todos os prefeitos Estão em uma festa E os professores Estão entretenidos Eu uso essa palavra Loosely Os crianças Não, eu diria As oportunidades Para divertir Estão quase níveis O que você tem em mente? Vamos lá Você vai ver Vamos ver Gareth está vestido de Aqueles agentes Militares Da Alemanha Nazista Tá ligado? Muito foda Essa fantasia dele Mano, na moral E o Jimmy está vestido De esqueletinho Nós temos que fazer Travessuras com os outros E está ficando de noite Foi por isso Que destravou a missão E deixa eu completar O que eu estava falando Lá, mano Que as lápis Apareceram Porque Estavam prestes A chegar o Halloween Então foi por isso Que Aquelas lápis Apareceram Não tem como a gente Pegar depois Ou antes Na real Tem como pegar A gente tem como pegar Essas lápis depois Mas é tipo Bem depois Bem depois mesmo Então vou estar pegando Tudo agora Não nessa missão Aqui agora Mas Daqui a pouquinho A gente tem que Consiga outra placa De me chute Vamos Estar procurando a placa Ah, está aqui do outro lado Então se a gente Pular aqui Pelo nosso atalho Não sei nem por que Eu vim por aqui Acho que era porque Eu estava quebrando As lápis ali Tá ligado Então o cara está aqui Ué, de novo? Como assim? Ué? Consigo outra placa? Não, então é Do outro lado mesmo Ué, não entendi Vamos lá Os caras deram a volta Essas mulas, mano Estou muito burro, velho Puta merda Deixa eu ver Tem que colar em alguém Essas placas? Não Não sei Por que que não está dando Ah, é, beleza Era só falar com ele de novo Mas estava bugado ali Não estava aparecendo nada Mas tudo bem Fique perto de um dos alunos E segure para apontá-los Você vai ser minha vítima Você vai ser minha vítima Bate atrás delas E pressione Não, cara Ah, sai daqui, mano Não vou colar na ruiva, né Porque ruivas Não pode Travessura completada Tá lá Me chute, né Agora é esse cara aqui Vamos ver o que ele quer Ele quer que jogue Três ovos Em três estudantes Já que você Já foi em um O cara está sendo Master bullinado Tá ligado, mano Beleza Taquei três ovos Travessura completada Vamos fazer mais travessuras A primeira foi colar Uma plaquinha de me chute No cara, né A gente já Tá sorrindo o que aí Seu trouxa Seu trouxa Tá sorrindo o que aí Só porque eu tô com A fantasia do esqueletinho Olha esse cara aqui, mano Que ridículo Tá muito pior, velho Ok, tem mais Tem mais travessuras aqui Os nerd Opa, não, não, não Foi mal, foi mal Ai, velho Foi mal Taquei o ovo sem querer nele, velho Era pra aceitar a missão Tá ligado Cadê o nerdão Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui Cadê? Cadê o cara? Não, velho Ah, que merda Vamos fazer outra Tem mais três sobrando ali Está aqui a próxima É com um gordinho Procure algumas travessuras Para fazer com estudantes Jogue bombas de fedor Eu tenho bombas de fedor Eu tenho, ótimo E aí, cara Como é que vai você? Você tá bem? Agora não está mais Tá com pau aí, mano Eita, taquei na ruiva Foi mal Foi mal aí, velho Caraca, o cara quer me espancar agora, mano Taquei ele na ruiva ali sem querer, mano Taca Beleza, taquei em dois Falta mais um Cadê? Vai ser você mesmo Você Taca Beleza Fiz duas travessuras, velho Tá, então vou fazer uma travessura aqui, ó Taca ovo Chupa essa Ih, acabou meus ovos Acabou tudo E agora? E o skate também serve? Ué, eu não aceitei a missão do gordinho não, velho Caraca, agora eu vou ter que matar esses caras, mano Puta merda Ai Morre, demônio Morre Os caras chatos, puta merda Olha os caras aí Morre Toma na fuça Você Toma na sua fuça Morre, cara Cara chato, mano Puta merda, velho Olha o cara torcendo ali pela briga Morre, cara chato, mano Puta merda Eu quero completar a missão aqui O idiota Fica me atrapalhando, mano Morre logo Cadê? Vem cá, goit Me dá aí o que que você tem Bomba de fedor Tá Jogue três bombas de fedor nos estudantes Eu já joguei, mano Mas Puta merda, velho Ó Joguei nesse, ó E aí? Ah, agora deu certo Joguei nesse E Nesse Foi? Não, não foi Foi, foi, foi Então vamos completar que é mais perto Que é mais perto tá por aqui Então vamos nela Ah, eu acho que não tem relógio Porque 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 tá no Halloween agora aí Tipo, não pode passar, tá ligado? Ah, já que você tá me seguindo, ó Então se coça aí, seu trouxa Sempre tem aluno por aqui Cadê? Ah, tem um bem ali Ah Mas isso é Mas vocês estão se pegando Que isso, seu Então se coça então, tá ligado? Ah Se coça Que isso? Bombinhas Vou começar o correndo Vou começar o correndo, velho Fogiu, mano Puta merda Caraca, mano Que bosta, velho Cadê? A gente tem que tacar Mais um aluno Então se coça aí, seu trouxa Travessura completada Falta mais uma travessura Deixa eu ver Não tem nenhum atalho por aqui O quê? Você tá pegando minha ruiva? Então se coça então, seu trouxa Se coça, me dá ela aqui Ah, seu trouxa Que é muito galanteador, cara Puta merda A gente precisa fazer mais uma Mais uma travessura Vou tá fazendo aqui Que deve ser com o Russell, né? É, não, não é com o Russell, não Vamos aceitar aqui Oxi É pra aceitar a travessura, idiota Não Esse jogo é todo bugado Puta merda Vamos quebrar esses lápides aqui Cadê? É pra fazer a travessura, tá ligado? Ah, tá Derrube o estudante com bolinhas de gude Você tá andando que nem uma... A gude tá andando que nem uma retardada, mano Então cai Então morre Morre, mano Mas morre Morre Ai, meu Deus Então morre Ó o cara Vem cá, me segue, seu trouxa Vou tá tacando bolinha na minha frente O cara quer tipo Me bater, tá ligado? Então morre, mano Morre Agora apareceu o relógio Não tava aparecendo Era exatamente por isso mesmo Que a gente tava no Halloween, né? Mas finalmente completamos o Halloween Foi muito legal Esta missão Já tem mal tempão Que eu não gravo vídeo, né? Apesar de eu estar nas férias Cara, já tem tempo Que eu não gravo vídeo Porque... Sei lá Que isso? Não, não era nele não Era nesse cara aqui deitado Ah, ele morreu O cara morreu, mano Eu pensei que ele tava dormindo Sei lá, mano Ô sua gordinha safada Ah não, não é gordinha não Mas tudo bem Oxe, ela levou umas bolas Boladas de gude No saco E saiu correndo, tá ligado? Sendo que ela é mulher Então não tem saco Como é que ela sentiu ali, tá ligado? É só bolinha de gude Era pra ela cair, mano Pra ela cair Como a gente tem bolinha de gude, mano Vamos fazer o seguinte Vai com umas bolinhas de gude aí E aperta esses bagaços aqui Vamos ver no que vai dar Aperta o sinal do colégio Vamos ver agora se alguém Se alguém cai na nossa armadilha Ai, que truxa Ai, que truxa Ai, que truxa Ai, que truxa Ai, meu Deus Os caras são muito burros, mano Puta merda É muito massa fazer isso, mano É massa você jogar Tipo bolinha de gude No corredor inteiro, tá ligado? Daí os caras ficam caindo infinitamente, mano E você fica lá do outro lado Porque eles vão Eles vão tentar te pegar, tá ligado? Mas você tá do outro lado das bolinhas Então eles não vão conseguir te pegar Os caras são muito burros, mano Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui O vídeo de hoje chega ao seu fim E dê um gostei aí Se você gostou realmente do jogo Estamos em 6% do jogo Se inscreve no canal aí Pra você não perder os próximos vídeos de boli Isso aqui foi um vídeo bem rápido de boli Mas sacumé, né? Não gosto de vídeos muito demorados E os 3 melhores comentários do vídeo passado Estão agora aqui Vudubuf 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 Tchau, tchau!